Exatamente, saudável, né? A gente tem esse direito de escolha de fazer nossas crianças comer bem, a gente tem o nosso direito de escolha de querer que nossos filhos comem bem, mas infelizmente a gente não faz isso pelos nossos filhos, né? Aqui em casa tem dia que a gente compra biscoito, mas eu sempre compro fruta, sempre. Bruno Enzo às vezes leva sempre fruta pra escola e lá na escola sempre vende muita besteira, muita besteira, né? Agora que as escolas estão mudando mais, né? Aí fazendo coisa saudável pra nossas crianças, mas antigamente nas escolas só era militos, só era bombom, só era chilito, esse tipo de coisas assim pras crianças tá comendo, chocolate, biscoito, essas coisas, né? E Bruno Enzo, ele sempre leva lanche também de casa, eu sempre gosto de botar uma fruta pra ele, e às vezes até ele se maldizia, porque antigamente ele só levava biscoito pra escola. Todo dia ele levava biscoito de chocolate pra escola, um biscoito, quando ele era gordinho. E hoje, graças a Deus, eu procuro sempre estar colocando frutas, ele às vezes até se irrita, né? Mas eu coloco a si mesmo. Então, a gente tem esse direito de querer o bem pros nossos filhos, né? E o bem pra eles tá injustamente porque eles comem. E a gente tem essa escolha que somos adultos, né? Nós que fazemos essas escolhas aí pros nossos filhos. Então... Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Oi, gente! E aí, do bem com vocês? Segunda-feira, né? Dia de foco, de determinação. Ficou aqui já na academia. Feriadão amanhã, né, gente? Os nossos grupos aí, tá? Com tudo, tá bom? Com tudo! Semana que vem a gente finaliza o Dupix, vamos começar outro Dupix. No dia 30, a gente começa outro Dupix, tá? Então, se você quer participar, corte, tá? Beijão pra vocês. Bom dia, paz, muita força e muita garra. Meninas! Bora! Corta! Oi, amiga! Corpo inflamado. Corpo inflamado. Ele não consegue fazer jejum prolongado. Corpo inflamado, ele não consegue fazer. Quando você está com o corpo inflamado, a primeira coisa que você vai sentir é tontura. Fraqueza no seu corpo. Entendeu? Ânsia de vômito. Tudo isso você vai estar sentindo. Por quê? Porque teu corpo tá sujo. Teu corpo tá inflamado, tá? Gente, eu tô a 75 dias de jejum e eu pratico exercício físico e eu trabalho na minha casa todo dia. Eu vejo todos os dias comida. Eu mexo em comida. Eu faço comida. Entendeu? Eu tenho uma bebê. Eu tenho um adolescente. Eu sou casada. Entendeu? Então, o jejum pra mim, hoje, não tenho essa dificuldade muito grande porque o meu corpo já tá acostumado. Entendeu? Aí as pessoas falam, é muito fácil. Mas fazer o que eu faço, não faz. Não faz, gente. Eu não tenho nenhum vício. Eu não bebo. Eu não fumo. Então, quando eu vou fazer um jejum prolongado, eu não fico com abstinência, entendeu? Porque quando o corpo tá inflamado, ele vai sentir várias coisas. Porque ele quer carboidrato. Ele quer carboidrato. Ele quer carboidrato o tempo todo. Ele quer doce, entendeu? O corpo tá inflamado, ele quer tudo isso. Ele quer doce carboidrato. Doce carboidrato. Você não vai conseguir fazer. Tem que ter essa noção, gente. Tem que ter essa noção. Tá? Gente, eu não espero que vocês aprendam. E usufruam o que eu faço, não. Entendeu? A minha mente nunca teve melhor na minha vida do que hoje. Entendeu? Do que hoje. Pra mim poder enfrentar as coisas, obstáculos, situações difíceis. Eu não tenho nenhum problema com comida, não. Eu tô fazendo comida aqui, ó. Aqui, ó. Tô fazendo comida. Vocês tão vendo? Na minha casa, todo dia tem comida. Na minha casa, todo dia tem comida. Graças a Deus. Tem fruta, tem proteínas, tem carboidrato. Tem bastante comida aqui na minha casa. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu passo o dia todo dia vendo comida na minha casa. Se eu tivesse algum problema de comida, com certeza eu já tinha comido até a geladeira, o reboco da minha casa já. Se eu tivesse com a minha mente ruim, eu não estaria nem aqui gravando pra vocês. Mas o meu jejum que eu faço, gente, não é o jejum com ódio de comida. Não é o jejum que eu quero estar mostrando alguma coisa pra vocês, não. Entendeu? É o jejum que faz bem pra mim. Que faz bem pra mim. Faz bem. Entendeu? Eu sinto isso no meu corpo. Eu sinto isso na minha pele. Eu sinto isso, ó. Em todo o meu processo de jejum. Eu não espero que vocês entendam, porque vocês nunca fizeram. Se não faz, como é que vai entender? Nunca fez? Como é que vai entender o jejum que eu faço? Tu já fez? Gente, se eu tô fazendo um jejum prolongado, como é que eu vou colocar nutriente no meu corpo? Como eu vou estar tomando vitaminas? Como é que eu vou estar tomando esse tipo de coisa? Se eu estiver tomando esse tipo de coisa, gente, não vai ser um jejum prolongado. Não vai ser um jejum de limpa, de limpeza. Não vai ser. Entendeu? Eu já fiz jejum tomando queratina. Eu já fiz jejum tomando outros produtos de academia. Entendeu? Mas esse jejum que eu estou fazendo não é de tomar nenhuma vitamina, gente. Eu não tô fazendo jejum de tomar nenhuma vitamina, não. Entendeu? Eu não tô querendo colocar nenhum nutriente de vitamina no meu corpo, não. Eu já tô querendo fazer limpeza nele mesmo. Entendeu? E é pra minha saúde mental, pro meu corpo. Hoje eu tava muito cansada. Hoje eu fiz musculação só pela misericórdia mesmo de Deus. Com muita garra, entendeu? Mas eu não desisto por causa disso. Porque eu sei que o meu propósito é muito maior que isso. Né? Então, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho os meus receios. Mas como é que eu vou estar tomando nutrientes se eu tô fazendo jejum pra limpeza? Não existe isso, gente. Não existe, entendeu? Então, nada de vitamina. Não tô tomando nada de vitamina não, entendeu? Vocês têm que entender esse caso. Bom, minha bebê tem três anos, né? E ela faz 15 horas de jejum. 13, 14, todos os dias. Aqui em Manaus é uma hora da tarde. E agora que ela vai ter a primeira refeição. E a primeira refeição dela é o quê? Uma vitamina de banana. Leite, aveia e banana. É o que ela vai comer agora. Pra abrir a janela alimentar dela. Se uma criança de três anos consegue fazer um jejum assim. Por que que um adulto velho não consegue tá fazendo um jejum? Por que que um adulto não consegue ficar sequer quatro horas sem comer? Cinco horas sem comer que já passa mal com dor de cabeça? Por quê? Né? Por aí tira, gente. Por aí tira, tá? Por aí tira. Mas por que que a minha filha faz isso? Por quê, gente? Porque eu sei o que é bom pra ela. Entendeu? E ela faz esse jejum e não sofre de jeito nenhum. E ela vai crescer sem ser obesa, se Deus quiser. Porque eu não quero a minha filha sofrendo com a obesidade. Tá bom? Então tá aqui, ó. Mamadinha de vitamina de banana, aveia e leite. Uma hora da tarde. Tchau. 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 Tchau.